Vipla, vinte anos transportando a população sandumonense com conforto e segurança. O prefeito de Santos Dumont, Carlos Alberto de Azevedo, Betinho, recepcionou hoje, terça-feira, Dalva Amorim, gestora da Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora. Na visita, Dalva Amorim estava acompanhada da sua equipe e, na bagagem, trazendo argumentos para reverter a posição do governo municipal em não querer aderir ao projeto da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, mãos dadas. Em síntese, o projeto do Estado consiste na absorção do ensino fundamental pelo município, tirando a responsabilidade financeira do governo estadual. Na semana passada, o prefeito de Santos Dumont e a secretária de Educação do município, Barba Vieira Marques, já haviam se posicionados contrários à adesão ao projeto. Diante dessa posição do município, em desfavor ao projeto mãos dadas, a Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, iniciou um ciclo de debates e reuniões com o executivo municipal, para tentar reverter a posição do prefeito favorável ao projeto do Estado. Mas, com o mesmo sorriso do sim, o prefeito continua dizendo não. A Superintendência Regional de Ensino, através da sua representante máxima, Dalva Rodrigues Amorim, está hoje em nossa cidade para tentar convencer a administração municipal em aderir ao projeto mãos dadas do governo do Estado. O projeto consiste na absorção do ensino fundamental nos anos iniciais. Ao meu lado, Dalva Amorim, a Superintendente Regional de Ensino de Juiz de Fora, está visitando a nossa cidade. Senhora Dalva, qual o motivo dessa visita? Bom dia. Bom, o motivo desta visita é conhecer o nosso prefeito de Santos Dumont e também conversar com ele sobre o projeto mãos dadas, que é o projeto que fala da absorção dos anos iniciais pelos municípios. Não só Santos Dumont, como alguns outros. Na nossa regional, nós temos trinta municípios nessa regional e cinco deles ainda tem matrículas dos anos iniciais. Então, com eles é que nós estamos conversando. O nosso governo, ele tem consciência da ter essa capacidade de cada município de gerir a educação básica? Justamente por isso, sabe? O nosso projeto, ele parte de um estudo da capacidade dos municípios e quando observamos que esses municípios que ainda têm matrículas dos anos iniciais com o Estado de Minas, é porque em algum momento não conseguiram absorver. Então, o projeto traz todas as condições para que os municípios possam fazer essa absorção, sabe? Tanto na questão pedagógica, quanto na questão financeira, quanto na questão técnica mesmo. Então, o Estado de Minas vem dando esse auxílio para além das verbas que automaticamente são transferidas para o município, à medida que se transfere as matrículas, também o Estado de Minas tem uma contrapartida para auxiliar esses municípios na transição, a receber essas matrículas. Construção de escolas, entrega de carros para transporte, entrega de salas de aulas, entrega de construção de escolas mesmo. Ou então entrega dos prédios que a gente tem e que aí quando se entrega as matrículas, entrega-se também os prédios. Existe uma insegurança do nosso município com relação à política do Estado e nós. O nosso município, ele já recebeu um calote de 11 milhões de um outro governo, é claro, mas isso gera essa instabilidade de relação. E como é que vocês vão passar para o nosso prefeito que essa insegurança não existe mais? Olha, a gente sabe disso e por isso que a gente vem com muito carinho, com muita atenção, vindo uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário para ir dirimindo essas dúvidas e o governador, ele desde que assumiu o governo de Minas, ele vem honrando com muitas, com muitos compromissos. Ele não deixou de honrar e essa verba de 500 milhões para esse projeto com todos os municípios, ela já está disponível. À medida que o município aderir, em 40 dias ela cai, antes mesmo deles pegarem as matrículas. E tudo que o projeto promete já vai acontecer automaticamente, porque antes da matrícula estar na mão do município, o município já recebeu a verba para se preparar. E no ano seguinte, durante o ano já, todas as verbas, Fundeb, PNAE, todas as verbas já vão cair no ano vigente. Ao meu lado a secretária de Educação do município de Santos Dumont, Bárbara Vieira Marques, que já opinou sobre esse tema, mas hoje tem uma situação diferente, nós temos aí a visita da Superintendência Regional de Educação e com essa visita mudou alguma coisa com relação à municipalização do ensino básico? Não, não mudou. A nossa opinião continua a mesma. O município não tem condições de absorver as turmas do município da educação básica, do primeiro ao quinto ano, que é o que eles querem repassar para o município, com os recursos que eles estão propondo e mesmo porque a questão pedagógica, logo agora, no meio de uma pandemia, no meio do ano, como é que essa transição pedagogicamente não seria legal para os alunos nem para os professores. Então é inviável a proposta do governo do estado para aderir o projeto mãos dadas. O senhor já havia se posicionado contrária a essa situação de aderir ou não ao projeto mãos dadas. Qual que é a posição do senhor após a reunião com a superintendência de ensino da região? Não, Marco, foi falado assim que eu não aceitaria assumir as escolas estaduais para o município, que são a parte das escolas, não são todas, ainda vai ficar algumas com o estado, que eu não aceitaria, mas teve a primeira reunião com a superintendente, a gente vai estudar como as propostas dela que fez, nós vamos pedir, fazer outras propostas, vão ouvir os professores, os pais de alunos, para a gente ver se é viável para o município. Se for viável, que for bom para os alunos, para os professores e para o município, nós pode chegar até a fazer, mas no momento eu não aceitaria, que agora é a primeira reunião que estou tendo com ela, já está para não aceitar, receber a escala estadual para municipal. Mas a gente poderia agora daqui para a frente, vamos fazer o estudo, pedir, cara, porque era até dia 10, tinha que ter a resposta e não tinha jeito. Agora prorrogou o prazo para a gente dar a resposta. A gente nunca pode tomar uma decisão assim, se optar, tem que esperar agora, é viável, o valor vão mandar, nós vamos pedir para assumir esse tanto de alunos e os professores, transporte, tudo vai vir para o município. Então a gente vai fazer esses cálculos e depois dar a resposta a ela, sim ou não. Bom, essa é a característica de uma administração responsável. Vai ser estudado todos os lados, ouvidos pais de alunos, os professores também e depois lá na frente, se for bom para o município, com certeza a administração municipal acata. Com imagens de Jonas Lima, Marco Evangelista, para o Portal 14B. E aí